O Democrático 2013 de João Pessoa são apresentados no Dia Mundial da Luta das Pessoas com Deficiência. A gente fala sobre os problemas e desafios com a representante da FUNAD, Ellen Cavalcante. Saúde! Você sabia que o volume dos seus fones de ouvido pode não estar em um nível seguro? Cuidado! Você pode estar causando sérios danos na audição. Tem também as dicas para você se divertir neste fim de semana. E você vai ver uma matéria especial sobre o Centro de Tradições Nordestinas. O principal ponto de encontro dos paraibanos em pleno Rio de Janeiro. Chegou a sexta-feira, 21 de setembro de 2012. Está na hora da informação de qualidade. É o Jornal da Clube 1ª edição que está no ar. Você deve se lembrar que nesta semana a nossa equipe foi até o Rio de Janeiro para mostrar o lançamento de programas sociais da Petrobras. Mas a repórter Herta Riama e o cinegrafista Diego Correia aproveitaram a viagem e deram uma passadinha no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. A conhecida Feira de São Cristóvão. Dá só uma olhada. Estamos no bairro de São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Chegando aqui, encontramos um lugar conhecido por Feira da Paraíba. Eu e o repórter cinematográfico Diego Correia ficamos curiosos para saber o que tem nesse lugar. E também saber se faz jus a esse nome. Nos acompanhe. Logo na entrada da feira, já fomos abordados por este garçom, que de forma simpática nos apresentou um cardápio com comidas típicas nordestinas. Agradecemos a gentileza, mas o nosso interesse era saber o porquê do nome da feira. E ele mandou bem. Na antiguidade, os paraíbas chegavam e baixavam sempre aqui, aliás, chamavam aqui a rodoviária. Aí chamavam Feira dos Paraíbas. Aí aqui já era uma feirinha dos nordestinos. Aí a gente dizia, todo mundo quando já vinha, já vinha, vamos para a Feira dos Paraíbas. Então, pegou o nome Feira dos Paraíbas. Passados 67 anos, o local hoje é tradição turística no Rio de Janeiro. E depois de uma reforma, mudou até de nome. Agora é Nova Feira de São Cristóvão, centro municipal Luiz Gonzaga de tradições nordestinas. Até um contemporâneo do Rei do Baião vive por aqui. E seguimos nosso passeio pelas 694 lojinhas. Se não estivéssemos no Rio, pensaria até que fosse a Feira de Caruaru. Tem de tudo. Artesanato, queijos, pimenta, macaxeira, tapioca feita na hora, manteiga em garrafa, cocada. Ah, ia esquecendo a famosa cachaça e dezenas de lembrancinhas para presentear. Mas o que será que os turistas mais procuram quando chegam aqui? As bolachas, castanha, pimenta. E os nomes das lojas? Esses merecem ser citados pela criatividade dos donos. Gota Serena, Escambau, Masticana e por aí vai. Esse grupo de senhoras não conhecia a feira e veio comemorar o aniversário de uma amiga. Adorei, adorei. Estou levando até a chinela para o marido lá em Guaba. E aqui na feira encontramos a pracinha Catolé do Rocha, que é justamente onde são realizadas as apresentações culturais. Com muita dança. Mas quem vai contar isso para nós é o seu José Pereira. Como é tudo isso aqui no final de semana? É, realmente, todos os finais de semana, Deus nos concedeu um lugar privilegiado, que é a Feira de São Cristóvão. Aqui nós estamos na Praça Catolé do Rocha. Temos mais seis pracinhas aqui dentro, que é Praça Jacos do Pandeiro, Praça João do Vale. Outras que eu não recordo o nome, mas é onde tem aquele forró pé de serra. Aquele chamado famoso ralacoxa, que é o forró Triângulos, Abumba e Pandeiro. Quanto à feira, eu deixo por sua conta, se merece ser chamada de Paraíba.